Do total de casos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde, 159 foram registrados de ontem para hoje. Os outros 40 estavam represados no sistema. Estou aqui com o doutor Clauber Lourenço, que é assessor da Rede de Urgência e Emergência de Uberlândia. Vai explicar melhor para a gente sobre esse represamento. Por que ele estava acontecendo, doutor? Teve-se um problema no sistema. Se as pessoas acompanharem, inclusive há dois dias houve um boom de casos. Como se tivesse, de repente, 4 mil quase novos casos aí no mês de dezembro. O que não é real. Esses números, na verdade, refletem os últimos três meses aí que estavam acontecendo. O que a gente tem mesmo de verdade, de novidade nessa situação é, primeiro, o represamento, pelo que a gente já foi informado, já foi resolvido. Agora, os números a partir de hoje devem ser realmente os números diários. E que o número tem aumentado, sim, de número de casos. Nós estávamos tendo, tá, esses oito, dez casos, dias, em outubro, novembro. Esse número foi aumentando com a entrada da variante da BQ1, que é uma variante da Ômicron. Essa entrada, a gente ainda não conseguiu captá-la do ponto de vista técnico com exames, mas, com certeza, ela circula, a Uberlândia é polo de vários municípios circularem aqui dentro. E, com esse aumento, o aumento passou de oito, dez, para em torno aí, como você acabou de falar, de um pouco mais de cento e cinquenta. A média dos últimos sete dias foi de cento e cinquenta casos. Média dia. Quer dizer, um aumento significativo, mas que, felizmente, primeiro, para a população entender, de longe chega ao que nós vivemos lá em janeiro, fevereiro, que nós chegamos a registrar mais de três mil casos dia. Vocês lembram bem disso. E, principalmente, de longe também chega ao que a gente viveu o ano passado, que é refletir em internações, principalmente UTI. Até o momento, a gente não tem, felizmente, esse número aumentado em UTI e também em mortalidade. A gente não teve um índice também, felizmente, aumentado de mortes, por causa dessa nova variante. Doutor, com esse aumento no número de casos, as orientações para a população mudam de alguma forma? O que a gente tem orientado já está, vamos bater muito na tecla. Primeira coisa, vacina. A vacina, existem pessoas que ainda não se vacinaram com a primeira dose de reforço, que é a terceira dose, e aqueles que têm direito com a quarta dose ainda não. Para você ter uma ideia, na terceira dose, nós temos quase 30% da população com direito a tomá-la e que ainda não foi fazer o uso. E na quarta dose, que é a segunda de reforço, nós temos quase 40% que ainda não tomou. Quer dizer, é um número significativo. E a vacina, vamos lembrar, ela despencou mortalidade, internação e UTI. Então, ela realmente tem eficácia e tem se mostrado eficaz na nova variante. Outra situação importante, Tarsi, a gente não consegue mais máscaras, que todos usem máscaras. Isso já se caiu. O que a gente aconselha? Quem é sintomático, quem está com tosse, quem está com febre, quem está com uma dor de garganta, use a máscara, porque você protegerá o outro. Porque, às vezes, não é COVID, pode ser o influenza, que também a máscara protegerá você de se pá. E se for o COVID, mais ainda, se eu estou positivo e estou de máscara, eu diminuo até em 90% a chance de contaminar outras pessoas. Então, vamos lá. O que é isso?